Oi sereias, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faço um banho de lua. Já estou com todos os produtos aqui separados, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a aplicação, porque realmente é muito fácil. Em poucos minutos esses pelinhos aqui ficam todos bem loirinhos com aquele aspecto de praia. Eu faço um procedimento que eu cuido da pele antes, durante e depois esse banho de lua. Eu tenho aqui o pó descolorante, esse é da Bio-Extratos, os produtos que eu vou usar pra fazer o banho de lua aqui nos meus pelinhos, outros são da Bio-Extratos, tá? Então começando aqui pelo pó descolorante, esse é o pó descolorante azul com tutano e micro queratina na fórmula, porque essa é uma fórmula de alta tecnologia. Vem em um pote assim e o pó está dentro aqui do saquinho e também tem um dosador. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, porque esse dosador facilita bastante, ó. Um dosador que tem aqui a quantidade em gramas, 10, 20 ou 30 gramas, então facilita bastante. Gente, esse pó descolorante, ele é diferenciado, tá? Além de ter uma fragrância muito agradável, ele vai promover um clareamento uniforme e vai reduzir também a agressão da fibra capilar, por ele ter o tutano e a micro queratina aqui na fórmula. E também a tecnologia Duts Free, que é aquela tecnologia que evita a dispersão de partículas enquanto você está manuseando. Aqui eu tenho a OX. Eu peguei as duas pra mostrar pra vocês, mas eu vou usar essa daqui, ó, que é a volume 40. Quando a volume 30 clareia de 2 a 3 tons, a volume 40 vai clarear de 3 a 4 tons. Eu vou confessar pra vocês que eu nunca fiz com a volume 30 o banho de lua. Eu sempre fui direto pra volume 40, porque, gente, é poucos minutinhos, eu já tiro e fica do jeito que eu gosto. Eu gosto daquele pelinho bem branquinho, sabe? Bem quase transparente. Aí eu consigo com a volume 40, mas a volume 30 também, dependendo pelo que você tiver aí, acho que vale a pena testar, tá bom? Agora, pra fazer o banho de lua, eu vou usar a proporção de 1 pra 3. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou misturar o pó descolorante com a OX, só que antes de aplicar ele, eu vou dar uma dica pra vocês, que tem um produto que eu gosto de aplicar antes de passar os produtos pra fazer o banho de lua, então eu faço uma preparação da pele, mas deixa eu preparar primeiro aqui a misturinha e depois eu volto aqui aplicando o produto e mostrando pra vocês, mostrando antes como é que tá. Ó, a gente vai fazer um antes e depois, então presta atenção aqui, tá vendo, gente? A cor, tonalidade e bora lá começar. Aqui eu tenho pronto o pó descolorante com a minha OX volume 40. Vou deixar aqui, porque pra começar a fazer o banho de lua, eu vou aplicar esse produto aqui no corpo, que é o óleo cabelo e corpo da Bioestratos com coco e linhaça, que vai fazer uma nutrição da pele e vai também ajudar a prevenir aquele incômodo de pinicação, nutrindo e protegendo também os meus fios, então no caso os meus pelos aqui no banho de lua. Faz parte do banho de lua ter esse capricho ali com a sua pele. Então o que que eu faço? Ó, coloquei o óleo aqui na minha mão e começo a aplicar em todo o meu corpo. Se você vai passar um pó descolorante, onde você for passar, você aplica o óleo. Outra coisa que dá pra fazer também é umedecer um pouquinho, e aí ajuda a espalhar bem o óleo. Então eu faço assim, ó, pro rápido e já sai. Só pra dar uma molhada assim no corpo. Deixa eu baixar mais aqui e eu vou aplicar no corpo todo. Então agora, ó, pego o óleo, fica bem melhor pra espalhar, coloco e aí eu vou aplicar no corpo todo pra vocês verem, tá? Passa o óleo em todo o corpo. É bom, porque mesmo assim, ai, não vou passar aqui atrás, ó, meu pó descolorante. Mas passa o óleo também, teu corpo vai adorar, gente. Esse óleo aqui, ele é óleo cabelo e corpo. Agora que tá chegando, outono, inverno, capricha aí. Inclusive, esse óleo eu dei pra minha mãe de presente. E aí eu ensinei ela a fazer a umectação no cabelo. Eu falei, mãe, aplica o óleo em todo o seu cabelo antes de dormir e depois você lava no outro dia. Aí ela fez. Meu Deus, ela me ligou. Falou que fazia muito tempo que as pontas do cabelo dela, quando ela escovava, não dava aquela voltinha, sabe? Ó, aí apliquei o óleo cabelo e corpo em todo o meu corpo. E eu vou começar agora a aplicar o meu pó descolorante com AOX pra fazer o meu banho de lua. Aí não tem segredo, né, gente? É só pegar o pincel e aplicar no corpo inteiro. Só que antes eu vou prender aqui meu cabelo, colocar meu cabelo pra cima. Porque eu não quero que o negócio ali de descolorir tenha contato com o cabelo. Agora eu tenho que esperar 3 minutos. Porque enquanto eu tava aplicando aqui, ele já tá agindo. Não sei se dá pra ver, ó, mas já tá começando a ficar loirinho, tá vendo? Então eu não preciso deixar os 5 minutos. Eu vou deixar 3 minutos e aí eu vou enxaguar. Eu tiro o excesso e enxago. Agora pra começar a retirar, eu vou usar a espátula. Vou deixar aqui esse pincel, como eu vou mais usar ele. E aí eu vou tirando assim, ó. Eu puxo a espátula, tá vendo? Ó, e coloco aqui de volta. Esse aqui é o excesso que eu tiro antes de ir ali pro chuveiro. E eu já consigo ver muitos pelinhos loirinhos. Olha aqui, gente. Olha a diferença. Tá tudo levantadinho aqui. Tá até difícil de ver direito, porque eles ficaram muito transparentes. Olha aqui. É muito rápido. E fica tudo loirinho, né? Aproveitei o banho e já lavei o meu cabelo. Porque eu tô fazendo um cronograma pra acelerar o crescimento. Então eu evito deixar o meu cabelo com couro cabeludo sujo. E se, gente, se treina ainda, quem faz academia, algum exercício físico, corrida, crossfit, tá precisando aí combater a queda e acelerar o crescimento, evita deixar o couro cabeludo sujo. Se você treina todos os dias, faz algum exercício físico todos os dias, pois lave seu cabelo todos os dias. Dá pra seguir um cronograma. Deixar ele secar sem fonte de calor. Só aplicar um bom finalizador, um protetor térmico. E agora vamos conferir o resultado dos pelinhos aqui, do banho de lua. Porque eu ainda vou aplicar esse creme. E ele é novidade, tá? É o lançamento da Bio Extratos. São três lançamentos. Mas como eu quero potencializar tanto a minha pele, quanto os meus pelinhos aqui no pós-banho de lua, eu vou usar os dois. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês verem como que eu faço a misturinha, ó. Coloco assim. Antes eu usava outro creme pra fazer essa misturinha, junto com o óleo, cabelo e corpo. Mas como agora temos esse lançamento aqui, essa duplinha fica perfeita, né gente? Então eu vou colocar aqui, ó, um tanto assim. E vou misturar os dois. Olha aqui, ó. Misturo bem aqui na palma, assim, da mão. Tá vendo? E vou começar a aplicar onde eu fiz o banho de lua. No corpo todo, no caso, né? Porque apliquei o banho de lua no meu corpo todo. E esse óleo, ele vai nutrir os pelinhos pra não deixar eles ressecados. E o creme, junto com o óleo, ainda vai potencializar a nutrição e a hidratação da pele. Porque depois de você fazer o banho de lua, pode acontecer da sua pele ficar ressecada. Por isso que eu falo que os cuidados é antes, durante e depois. Então esse óleo que a gente aplicou antes aqui, então ele ajuda muito, gente, a não deixar o pelinho todo ressecado depois. E é muito ruim você fazer um negócio que é pra ficar legal, aí o pelo fica tudo ressecado. No pote. Aqui também. E agora eu vou passar na minha barriga e na minha perna. Um pouco do óleo. Um pouco do creme. E mistura os dois. O cheiro dessa combinação, vocês não fazem ideia, não. E ó, já tá absorvendo, tá vendo? Que fica meio branquinho assim. Pode massagear. Eu queria ter colocado um biquíni pra passar isso aqui também. Ia ficar mais fácil. Tá. Mas já foi. Mas olha aqui ó, como que a pele já dá aquela sensação veludada. Ai, no cotovelo. Passa bem no cotovelo. Que essa região aqui, ela é mais ressecada. Ó, uma dica bem legal. Quando você for usar o creme, se você for usar logo após o banho, é melhor. Porque a tua pele, ela vai tá úmida, ela vai absorver. Não quer dizer que você só vai aplicar com a pele úmida. Você pode aplicar pela manhã também. Mas quando a pele tá úmida, ele absorve bastante. O óleo, o cabelo e o corpo, ele pode ser aplicado logo após o banho. Quando a tua pele ainda, ela tá inteira molhada. Por exemplo, ah, terminei o banho, fiz tudo. Tudo que eu tinha pra fazer. Antes de pegar a toalha e secar o corpo, você aplica o óleo com a pele toda molhada mesmo. Coloca umas gotas, vai espalhando e aí você pode secar com a toalha. Tirar o excesso de umidade. Gente, a pele úmida ali, logo após o banho, o banho morno, isso suga o óleo numa proporção que vocês não fazem ideia. A maciez é muito maior. Testa aí, depois vocês me contam. Hoje eu tô muito cheirosa, tô com a pele muito macia. Agora, quase que não dá pra ver, né? Vamos ver assim. Ó, de lado. Ah, agora de lado sim. Tá vendo? Tanto que tá loirinho, gente. Olha isso aqui. E eu usei a volume 40 porque eu gosto desse efeito e eu sei que em poucos minutos ele já vai ficar assim. Tá vendo? E a pele tá macia. Com certeza, né, gente? O banho de lua, ele é um momento de autocuidado. É um cuidado que você tem com você mesma, tá ali fazendo o teu procedimento. Quem gosta de fazer essa descoloração. E depois você entra nutrindo, entra hidratando toda a sua pele. Além de ficar com os pelinhos bem loirinhos, vai ficar com uma super hidratação. Maciez e perfume. E ó, quem quiser comprar os produtos que eu usei aqui nesse vídeo, tá? Tanto o óleo, cabelo e corpo, como o creme. Tem lá no site da BioStratus os produtos pra descoloração também. O pó descolorante, a água oxigenada. Vocês conseguem encontrar no site ou no app da BioStratus. Usando o cupom NATBLOG em compras acima de R$150, vocês sabem que vocês têm o frete grátis e ganham produto de brinde. Eu quero pedir agora, quem ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa um gostei nesse vídeo. Minhas sereias finalistas que ficaram até esse momento, ó, deixa aqui pra mim até o final. Que eu tô indo nessa, mas já já tô de volta com mais vídeos pra vocês, tá bom, minhas sereias? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!